Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e mais fácil, uma parte de acolhado e outro calcário. Nós não se faltam de início, quando temos medo da pessoa. Não tem aonde ser se acolhido e não for de saúde. Mas a escola, não tem a escola que é individual, daquele ponto que é cada um da minha vida sempre, daquele ponto da escola que fez. E nós, nós formamos aquele ponto da rede, com o mesmo ponto da rede. Então, o que é que a gente vai faltar? Então, o que é que a gente vai faltar? Então, o que é que a gente vai faltar? E veja, a gente vai faltar. Se nós formamos, não tem que alterar a minha família, não tem que alterar a nossa vontade, que é a sua participação muito grande, o que é que a gente vai faltar? Então, fala assim. Fala-se o mais joelho, o que vai ser? é o mais joelho e... widzão, o que é a gente vai faltar? O mais joelho... Eu falo assim. P llorou-se o mais joelho, o mais joelho já А recognize que o love oficia, e o mais joelhão já quer Elizabe, só tem. Por lógico tá algo**, a car恭喜 não vai te fazer do pai bem, Nós vamos fazer com vocês, se você é vítima do trabalho do mar, mas não vê como foi, não vai ficar numa região do topo. Agora vemos que só vai ter um trigo. Se o trigo tem pra vir, passar uma coisa no Brasil, de parte da Coreia, voltar pelo mercado pra chegar lá no topo. Qual é o ponto? Qual é o ponto de vista é nacional? Mas eu lembro. E eu não vejo nenhum dos embis para ser enviado o ponto de vista. Eu, com sugestão, acho que tem o dólar e o dólar. E o que está fazendo? O treino, o treinado, o que ele não faz? Se ele quiser trabalhar, o trabalho 3, o sino, o sino, o sino, o sino, o sino, o sino, o sino. O sino, 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 o sino. Ele está na sala de altaia. E o discípulo do presidente do Brasil é que, se você quiser, ele é que não está no sinto, não precisa, entendeu? Porque ali, nós vamos encontrar uma coisa que tem o mesmo visto, que é a opção dele, sim. Mas o senhor vai ter uma sala de altaia. E o senhor vai ter uma sala de altaia. E o senhor vai ter uma sala de altaia. E a sala de altaia. E eu não tenho a sala de altaia. Eu não tenho a sala de altaia. É o grande doente ou menos se eu tenho oестоira. Mas vamos ver aqui. Vamos ver com o tristão. Vamos ver com o tristão de altaia, Vamos ver com o tristão de altaia e, e quem está mais acumulado, o que vai levar o que está mais acumulado a minha vida está mais acumulada, e para mim está mais super cento porque a população está no meio de crescer, que ele tem mais de meio a todos mas o que existe é o pobre, que também é cuidado com... é uma área que não é de meio a mundo, que eu não entendo quais são os dados porque as urinas e as pessoas estão acumuladas, mas a gente tem que ser visto com o casal de suje, que é o que está mais acumulado é isso que dizia então a gente vai fazer profissão aqui, publicando o estado a altitude, de um todo curto, a dúvida, não é, tem que ter que ter um imperio com mais alto, com mais dificuldades, é que abrir a 1h a 3h, que vai precisar de um aro bem, para não poderá passar a cultura Fazer um caminho, inclusive a gente vai tomar também Obrigado.